Nós vamos falando agora de um sistema nacional que está ajudando os produtores rurais a denunciar furtos e roubos. A ideia, gente, é que a ferramenta seja possível agir com mais rapidez na zona rural. A Ingrid Rocha chega com os detalhes desta nova ferramenta. Sinal Agro. Este é o nome do sistema que funciona 24 horas por dia para ajudar a identificar criminosos e recuperar mercadorias furtadas ou roubadas de produtores rurais. A ferramenta é oferecida pela Polícia Rodoviária Federal e, segundo o chefe de comunicação da PRF, Tércio Bajo, é uma novidade de um outro programa que já vem sendo realizado em todo o país. O sistema Sinal Agro é um desmembramento, na verdade, ou uma versão 2.0 do sistema Alerta Brasil. O Alerta Brasil já existia e está funcionando muito bem. A pessoa tem um carro roubado, informa ali a placa rapidamente e já cai no celular dos nossos policiais. O sistema Sinal Agro também é o mesmo produto, porém voltado para as questões do agronegócio. Tratores, implementos agrícolas e até bovinos você pode lançar ali no celular seu, quando você já tem ciência de que você foi furtado ou roubado. E aí você, ao lançar aqueles dados ali, que não demoram mais cinco minutos, você já vai estar avisando os policiais no raio de 200 quilômetros e todo o Brasil, mas de uma forma mais discreta, para que eles fiquem atentos a possível passagem daquele produto de roubo e furto. Essas primeiras horas na segurança pública são horas de ouro. Então, acabou de acontecer, você acabou de ter ciência, você se informa, tem mais chance de ter um resgate. Então, esse que é o objetivo, um sistema online, para a própria pessoa que foi objeto ali daquele furto ou roubo, ela poder comunicar rapidamente e depois, com calma, fazer o BO na Polícia Civil. O sistema começou a funcionar em agosto de 2021 no Brasil. E como que é possível realizar esse cadastro da ocorrência? Bom, o produtor rural que tiver a propriedade roubada ou furtada, acessa o site agro.prf.gov.br, preenche um formulário e envia as informações. Esses dados, então, chegam à polícia, que pode agir de forma mais rápida. Apesar do sistema estar há mais de cinco meses no ar, ainda não é muito utilizado. O sinal agro está com poucos registros, estão com poucos registros, um número bem baixo. Ainda por isso que a gente está também acelerando a divulgação. Já o Alerta Brasil, diariamente ele é utilizado por centenas de pessoas. Não tem agora aqui os dados exatos de quantas pessoas já usaram, de quantos veículos foram recuperados, mas diariamente centenas de pessoas utilizam ele para lançar ali alguma coisa que tenha sido furtada ou roubada.